Música Um certo homem fez uma caça na areia Bem construída e bonita ela ficou Mas boa coisa não lhe aconteceu Veio o vento e a chuva e a sua casa levou Mas boa coisa não lhe aconteceu Veio o vento e a chuva e a sua casa levou Nunca construa sobre areia A sua casa espiritual Faça na rocha que é Cristo nosso mestre Ele é forte e resiste o ver da paz Um outro homem fez uma caça na rocha Homem sábio sobre a rocha construiu Veio o vento, veio a chuva, correram rios Sua casa estava firme e não caiu Veio o vento, veio a chuva, correram rios Sua casa estava firme e não caiu Nunca construa sobre a areia A sua casa espiritual A sua casa espiritual Faça na rocha que é Cristo nosso mestre Ele é forte e resiste o ver da paz Nunca construa sobre a areia Nunca construa sobre a areia A sua casa espiritual Faça na rocha que é Cristo nosso mestre Ele é forte e resiste o ver da paz Ele é o ver da paz A minha casa esp 200 mil Eu era or authentic Terminaria Que estes as24 Quem fez a Moçat